Estou aqui com o aluno Matheus Emanuel Cipriano, que foi o aluno aprovado no Enem na Universidade Federal do Piauí, no curso de Medicina, proveniente da Escola Mons. Uchoa Itaúeira Piauí. Queria aqui parabenizar ele pela grande façanha, não só ele, mas também a sua mãe, dizer que é uma luta enorme, mas que quando se tem um objetivo na vida, se supera todos os obstáculos. Matheus, eu queria saber da sua rotina de estudo, para que você obtivesse êxito, esse grande êxito, uma grande façanha de um aluno de escola pública, lograr a aprovação do vestibular para o curso de Medicina na Universidade Federal do Piauí, na cidade de Parnaíba, e em primeiro lugar, o que você diria, qual a sua rotina de estudo para obter esse êxito? Bom, a minha rotina de estudo começou desde cedo, né, no colégio do Candarção Terezinha. Eu estudava, tentava me suarçar ao máximo. Tive uma boa base, de ensino fundamental, de qualidade, e ao chegar no seu show, também me deparei com professores de altíssima qualidade, que me deram todo o apoio para eu poder estudar e me dedicar ao máximo. Nesse último ano, terceiro ano, eu busquei melhorar mais e mais, busquei mais o apoio dos professores, e eles, sempre com os braços abertos, me deram toda a ajuda necessária. E também participei de Corujões, que teve na escola, do canal Educação, na Auro Belém. Também busquei cursos online de redação. No contraturno, quando dava certo, eu assisti aulas da professora Alice Cipriano, aula de redação. E é isso. Média 8 a 12 horas de estudos por dia. E foi o que me deu esse sucesso. Deus, eu queria que você abordasse os pontos positivos do ensino público que você recebeu na Escola Monsenhor Uchoa, para que você lograsse êxito nessa jornada de passar no vestibular para a Medicina da Universidade Federal. A unidade de Escola Monsenhor Uchoa, ela proporcionou para mim uma educação de qualidade, mesmo sendo de escola pública, ela me proporcionou bastante apoio, com doação de livros, com a dedicação dos professores na sala de aula, e deixou um pouco a desejar na parte física da escola, mas isso não influenciou, porque a equipe gestora, junto com coordenação de professores, tentou o máximo melhorar a qualidade, e isso foi de bastante alegria para a minha professora. Matheus, eu queria saber de você, que além do ensinamento como você já abordou anteriormente, que você recebeu, que foi de qualidade na Escola Monsenhor Uchoa, com todo o apoio da equipe gestora, de professores, de funcionários, eu queria saber outros fatores que também contribuíram para que você lograsse êxito, como a sua base familiar. Minha base familiar é minha mãe, e ela foi essencial para me ajudar nessa conquista. Ela que sempre foi o meu motivo de estudos, que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis, e também meus amigos e a família do Monsenhor Uchoa foram essenciais para eu poder seguir firme nessa jornada de estudos. Matheus, eu aqui queria deixar o espaço aberto para você, para que você falasse aquilo que você achar conveniente, e ao mesmo tempo gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para um aluno de escola pública, que nem você, que atingiu o êxito de passar no vestibular para a Medicina, na Universidade Federal do Piauí, para que eles sigam esse mesmo rumo que você atingiu este grande sonho nesta façanha de ser aprovado. Primeiramente, eu queria deixar um trecho da Bíblia, que é Filipenses 4.13, tudo posto naquele que me fortalece, que mostra que devemos ter fé e alcançar nossos sonhos. E você que é de escola pública, que tem um sonho também de passar vestibular, não desista, lute, corra, que a vitória vem. Como diretor da escola Monsenhor Uchoa, fico lisonjeado em você ter logrado essa aprovação. mostra que os nossos trabalhos estão no rumo certo. Não é nenhuma novidade para a gente, né? Eu já fui diretor dessa escola há 10 anos antes e nós já passamos outros alunos também daqui no curso de Medicina. Então, nossa educação aqui, mesmo sendo pública, mas tem qualidade, temos professores todos especialistas, com grande capacidade de ensinamentos. Todos aqueles alunos que estiverem interessados, que nem você, a gente está lá no Monsenhor Uchoa, recebendo todos de braços abertos, e ao mesmo tempo dando todos os suportes possíveis e necessários dentro das nossas condições físicas, para que todos os alunos que lá ingressem tenham o mesmo êxito seu, né? E que todos consigam o seu sonho e atinjam os seus horizontes. E queria aqui também dizer para você que não só a equipe gestora da escola, como todos os professores, também se sentem enaltecidos com essa sua conquista. Caso você queira aqui deixar alguma mensagem final, é de bom grado para a escola. Quero só deixar o meu muitíssimo obrigado a todos os professores, a toda a gestão da escola, que foi muito lindo a minha caminhada lá e que permaneça esse elo por toda a minha vida.